Bom dia bom dia bom dia pessoal estou na cidade de Ica no Peru aqui no deserto e vou conhecer agora nesse momento é o oásis do deserto bem-vindo a Huacaxina então eu estou em Huacaxina só areia de um lado areia do outro e esse oásis aqui no meio vou entrar aí vou explorar vou fazer uns passeios aqui nesse oásis Huacaxina no Peru um oásis no meio do deserto é isso aí vou estacionar minha moto ali e vou fazer meus passeios valeu